Tato bola, sim bola, não é pra jogar Tato bola, sim bola, não é pra jogar Tato bola, sim bola, pra se proteger Tato bola, sim bola, pra se defender Do bicho, do bicho, do bicho, que quer lhe comer Do bicho, do bicho, do bicho, que quer lhe comer Na onça do varal, no gavião, no cacará E quem queira lhe prender, pra colocar na sua cadeia Alimentar, ele vai simbola Simbola, bola, bola, ele vai simbola Simbola, bola, bola, ele vai simbola Até se safar Tato bola, sim bola, não é pra jogar Tato bola, sim bola, não é pra jogar Tato bola, sim bola, pra se proteger Tato bola, sim bola, pra se defender Mas vem o bicho, quando vê o bicho, quando vê o bola simbola Na maior cara de pau, simplesmente pega e bota no bornar E leva pra casa, pra fazer mingau, assada e coisa e tal E leva pra casa, pra fazer mingau, assada e coisa e tal Talvez isso não é legal Tato bola, sim bola, não é pra jogar Tato bola, sim bola, não é pra jogar Tato bola, sim bola, pra se proteger Tato bola, sim bola, pra se defender Tato bola, sim bola, sim bola